É o Bigunin ZS que tá no beat cachorro? Esquece, tá? É o Bigunin ZS que tá no beat cachorro, é o Bigunin ZS que tá no beat cachorro? É o Bigunin ZS que tá no beat cachorro, é o Bigunin ZS que tá no beat cachorro? Taca, toca, toca... Taca, 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 t Trepado, 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 trepado Você é possível ir, 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 ir E aí minha tropa da fã, como que fã? Oi, quando eu der você toma piranha Oi, toma piranha Oi, toma piranha Oi, quando eu der você toma piranha Toma piranha Toma piranha